Eu queria saber o seguinte, o pessoal costuma dividir em cores, né? O Brasil agora virou uma cor. A gente tem o amarelinho, a gente tem o azul e tem o vermelho. Goiás tá onde? Goiás estaria no amarelinho, né? Que é uma estabilidade com a tendência de queda, se Deus quiser, apontando pro azul. E o que a gente pode esperar dos próximos dias, Alexandre? Ismael Alexandre, não tem maneira de chamar você de Alexandre, é Ismael Alexandre. Desculpa. Silvia, como a gente imaginava que aconteceria, né? Dentro da nossa previsão, quando chegasse na última semana de abril, né? Que é essa que nós estamos, uma tendência de queda começando a ser uma queda sustentada. E hoje a gente percebe isso, né? Nós estamos com a taxa de ocupação abaixo dos 90%. Ainda é alta, obviamente, na casa dos 88%. Mas nós imaginamos que o mês de maio, ele terá uma queda sustentada, né? Óbvio que a gente não pode relaxar, né? Achar que a pandemia tá vencida, ela não está. Precisamos ter muita responsabilidade, né? No nosso dia a dia, né? Continuar utilizando máscara, seguindo os protocolos, sobretudo, daqueles locais que estão abertos. Ismael, a gente tá tendo... Qual a quantidade de pessoas... Desculpa te fazer essa pergunta. Eu sei que era até dramática pro pessoal que tá em casa. Quantas pessoas estão perdendo a vida por dia aqui em Goiás pela Covid ainda? Olha, tá variando em torno de 60 pessoas. A 70 pessoas ainda existe essa média, que é uma média alta ainda, Silvia. Nossa, então as pessoas têm que ficar atentas, viu? Ontem eu tava assistindo os jornais, aí eu tava vendo Portugal, que é um país... Claro que não é um país enorme, mas é um país considerável em sua população. Nas últimas 24 horas, nenhuma pessoa morreu. Será que a gente vai conseguir ver isso ainda esse ano em Goiás, Ismael? Se Deus quiser. Nós estamos em abril, final de abril, né? Já foram quatro meses. À medida que a vacina for avançando, eu não digo ausência de transmissão. Mas quem sabe, se não tivermos a terceira onda entre setembro e outubro, e a gente faz todas as ações de gestão, e obviamente também pede a Deus pra que isso não aconteça, é possível isso, né? E nós vamos fazer todos os esforços pra que isso aconteça. Quando você fala em terceira onda, eu fico assustada, sabe? Porque a gente que lê bastante, a gente vê a situação da Índia, né? Uma situação dramática, a maneira como eles estão ali. Enfim, né? Não existe enterro naquele país. A maneira que tá fazendo com a sua população, de uma forma muito difícil. Quando vocês se estipulam nesses meados de outubro aí, pra terceira onda, que Deus quiser, não vai acontecer aqui com a gente, quais são os protocolos que vocês começam a usar de uma forma mais rígida pra que isso não exploda lá na frente? Olha, é o monitoramento, né? De como é que o índice de disseminação está em cada região, mas a gente olha muito pra fora, pra perceber movimentos externos, né? Pra gente trazer pra cá. E preparar a rede pra parte assistencial. Mas do ponto de vista de transmissão, são duas ações que não tem muito segredo. É a vacinação, por óbvio, e os cuidados, né? Utilizando a máscara aí e evitando, na medida do possível, as aglomerações. Então, a vacinação, ela tá aquém do ritmo que a gente gostaria no Brasil. Sabemos que a China tá com dificuldade de enviar o IFA pra produção do Instituto Butantan, mas, em contrapartida, tem um pequeno alento, que é provavelmente no final da próxima semana, talvez na outra, começando a chegar a vacina da Pfizer também. Então, tá aquém. O ministro disse que o mês de maio provavelmente teremos 30% a menos do que estava programado. Isso deixa a vacinação lenta. Nossa, eu, inclusive, quero falar sobre o percentual. A gente tá esperando o que de percentual até outubro, por exemplo? De vacinação? De vacinação? Em Goiás, a gente gostaria que fosse pelo menos mais de 50%, né? Da população. Mas isso vai depender muito de fatores externos. Porque nenhuma vacina, nesse momento, ela é com produção independente brasileira. Nós dependemos ainda de insumos estrangeiros, sobretudo vindo da China e da Índia. E como a Índia está passando por esse momento dramático, nós não desconfiamos que possa haver alguma diminuição de fornecimento de insumos pra cá, pra poder aumentar a vacinação lá.